E o primeiro Fórum RCN de Sustentabilidade, realizado nesta terça-feira na capital pelo Grupo RCN de Comunicação, reuniu empresários, gestores públicos, formadores de opinião, pesquisadores e representantes de diversos setores da sociedade. A iniciativa faz parte do maior ciclo de eventos corporativos de Mato Grosso do Sul. Pilares do desenvolvimento sustentável do planeta, nos próximos anos foram discutidos vários assuntos e importantes foram debatidos nesse fórum. A gente acompanha agora a reportagem do Gerson Vassoufi sobre o assunto. O público que lotou o auditório do Biopac Pantanal estava curioso para entender melhor qual caminho devemos seguir para um futuro sustentável, diante dos objetivos do Pacto Global da ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas. Para discutir esse assunto, vieram a Campo Grande profissionais e especialistas no tema. Um deles foi o consultor em governança e sustentabilidade, colunista da rádio CBN, Silvio Barros. Ele abriu o evento e reforçou a pauta ambiental, ressaltando a importância de difundir conhecimento. Na verdade, as pessoas só mudam em função daquilo que elas conhecem. A ignorância, a falta de informação ou de conhecimento é que, infelizmente, nos impede de andar para frente com essa estratégia. O grupo RCN resolveu usar o fato de ser um grupo de comunicação para quebrar essa corrente e passar informações, provocar as pessoas a pensar de uma forma diferente, baseado naquilo que eles passam a conhecer. E eu tenho certeza que o que está sendo compartilhado hoje aqui com empresários, com órgãos públicos, muita coisa não era de conhecimento deles, muitas dicas estão sendo dadas para que a gente possa ter uma mudança de comportamento. Não é só ter a informação, mas essa informação nos incomodar a tal ponto que a gente mude de atitude. E esse foi o desafio que o grupo RCN propôs para a gente ao realizar o Fórum de Sustentabilidade, o Fórum ESG. Eu tenho certeza que, a partir daqui, as pessoas vão entender o quanto é importante nós tratarmos os nossos negócios com respeito à responsabilidade ambiental, social e de uma governança transparente. A jornalista, apresentadora e colunista da Rádio CBN, Rosana Jatobá, mestre em gestão ambiental, falou sobre a origem do ESG, as perspectivas futuras e a importância do debate com toda a sociedade. É uma nova forma de estar no mundo, com muito mais cuidado nas relações humanas, respeitando os limites do planeta e pensando no futuro das próximas gerações. Então, pertencimento é exatamente isso, é saber que a gente é parte integrante do meio ambiente, não podemos nos dissociar, nutrimos com o meio ambiente, uma relação de interdependência, simiótica, por isso que é necessário esse novo despertar, para que a gente abrace a causa e realmente consiga sobreviver nesse mundo tão confuso e ebuliçado. O superintendente do Senar, em Mato Grosso do Sul, aproveitou o evento para reforçar as ações desenvolvidas pela Federação da Agricultura e Pecuária no Estado. Lucas Galvão ressaltou que o ESG faz parte do agronegócio. A agropecuária tem a ligação intrínseca com a questão da sustentabilidade, tanto na questão ambiental, na questão social e na governança dos territórios. Então, para nós, divulgar essas informações de sustentabilidade à sociedade como um todo é muito importante e a valorização das atividades do meio rural. Também entre os palestrantes, o presidente da Associação de Investidores de Mercado de Capitais, Fábio Coelho, falou sobre a visão do mercado financeiro diante do social, da governança e da sustentabilidade. Cerca de 30% do PIB brasileiro vem do agro, mas quando a gente olha para o mercado de capitais, apenas 3% disso está em bolsa e quando a gente olha o lado da dívida, isso está em menos de 10%. Ou seja, tem um espaço grande de uso do mercado de capitais como fonte de financiamento para esses projetos da agropecuária. Estando aqui pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, conhecendo o Campo Grande, não só, obviamente, a beleza da cidade, mas como o nosso país tem uma força sustentável. Isso foi o que mais me impressionou e eu acho que a gente precisa levar um pouco dessa informação para o mundo e não ficar restrito guardando só para a gente. O assunto da palestra do CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, Carlo Pereira, foi justamente o papel do pacto e seus avanços no país. Carlo defende que o Brasil deve estar sempre incluído na pauta mundial do carbono neutro. O petróleo do Brasil é o que tem a menor emissão de gás de efeito estufa, a mineração do Brasil, tão importante para a transição energética, é menos intensiva em carbono, né? E ainda por cima, obviamente, o que a gente sabe, que é bastante intuitivo, a gente é o país da biodiversidade, a gente é o país da água, a gente é o país da energia renovável. Então, não existe pensar o mundo carbono neutro sem passar pelo Brasil. Foram quase três horas de debate. Os especialistas e profissionais convidados aprofundaram a discussão de sustentabilidade na busca pelo entendimento de quais consequências ambientais e sociais impactam o rumo das organizações e da economia, principalmente em Mato Grosso do Sul. O governador do estado, Eduardo Hiddle, teve a oportunidade de explicar como a gestão pública tem tratado a questão e como Mato Grosso do Sul pretende se tornar o primeiro estado carbono neutro do Brasil. É uma agenda global, uma agenda que a gente não pode desconectar das ações e políticas públicas, daquilo que se coloca como necessário para a gente manter a sustentabilidade nos seus três aspectos, seja a balança de carbono, nossa biodiversidade e também tudo o que se refere à água. E para isso as políticas públicas são essenciais. Quando a gente fala de saneamento básico, por exemplo, nós estamos dizendo de algo que impacta diretamente na saúde das pessoas, no meio ambiente, para dar um exemplo específico. Então, promover esse tipo de debate com pessoas que conhecem muito bem do tema, que têm experiência acumulada, pode ajudar muito o desenvolvimento do estado e parabenizar a CBN e o grupo RCN por promover esse tipo de discussão em alto nível. Com os debates intensos sobre o futuro verde do estado e do país, a jornalista Rosana Jatobá disse que se surpreendeu com o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul. Eu não sabia o quão o estado do Mato Grosso do Sul é tão engajado em sustentabilidade. Veio aqui uma série de iniciativas de políticas públicas que vão inspirar outros governos, não só na esfera pública, mas também no setor privado. Contem comigo para a gente disseminar essa agenda, que, como eu disse, não se restringe apenas ao setor privado, é de responsabilidade compartilhada. Esfera pública, sociedade civil, cada um de nós plantando ali a semente da agenda ESG. O diretor executivo do grupo RCN, Estevão Congro, foi idealizador do fórum e lembrou do propósito dos eventos que tem realizado desde 2018 no estado. Isso faz parte dos nossos valores, está dentro do nosso planejamento estratégico, que é trazer temas como o fórum de economia discutido no ano passado, esse ano a gente mudou para o ano de sustentabilidade, a ideia é ter uma alternância na pauta, e a gente sai daqui com um resultado bastante feliz da entrega que foi realizada hoje. Então a gente entende que é uma proposta e uma forma de compartilhar conhecimento. Então eu acho que o nosso propósito dentro desses valores é isso, é provocar a discussão para que a gente tenha desenvolvimento permanente. Então eu acho que o nosso propósito é o nosso propósito é o nosso propósito.